Está disponível uma nova funcionalidade para as páginas de Facebook que lhe permite fazer download de todo o conteúdo da sua página. Esta funcionalidade é muito interessante porque pode ficar com backup de todo o seu material, fotos, vídeos, etc. para ter essa informação que se calhar pode não ter guardado em outros meios ou para republicar em outras páginas. Os perfis já tinham esta função há algum tempo, as páginas aqui é recente. Recomendo que o faça para poder ter uma cópia de segurança de tudo o que publicam na sua página, que certamente será muitos conteúdos. É muito, muito simples de o fazer. Então acerta a sua página e depois de aceder à sua página clique no separador em cima onde diz definições, no canto superior direito, nas definições da página e depois entrar nas definições da página. Clique na opção que diz descarregar página. Então eu vou ampliar aqui esta opção. Tenho aqui esta opção, como pode ver, descarregar página e depois clico aqui na opção que diz download page. Basta clicar aqui e vai surgir aqui a opção descarregar página, onde eu vou clicar. E agora clicamos aqui a opção get started e clico na opção começar a descarregar. Vai demorar alguns minutos ou pode demorar algumas horas. Vai receber um e-mail a dizer que já está disponível o link para download. Basta clicar no link nesse e-mail e faz o download de tudo. Pode ter desde alguns megas até alguns gigas, dependendo dos materiais que publicou. Portanto esta é uma função muito interessante para poder fazer backup das suas páginas Facebook.